Olá, pessoal! Sempre sonhou em morar na Europa, mas não sabe por onde começar? Eu sou o Vinícius Pessoni e hoje eu trago para vocês 6 dicas que me ajudaram a realizar esse sonho em menos de 2 meses. Vamos lá? Dica número 1. Contrate um número Skype. Para que a gente vai querer um número Skype? E, aliás, o que é um número Skype? O número Skype é o número que você contrata pelo aplicativo Skype para que você tenha um número do local para onde você está submetendo currículos para conseguir trabalho. Por exemplo, se eu quero encontrar trabalho na Espanha, eu compro o número Skype da Espanha, porque assim as empresas vão ligar para aquele número da Espanha e o Skype vai redirecionar essas ligações para o meu celular ou para o meu telefone fixo, ou seja lá qual número você colocar, tá bom? Então, por que a gente quer isso? A gente quer isso para já eliminar a primeira complicação de contato, porque o primeiro contato que a empresa vai realizar contigo será pelo telefone. Então, a gente quer eliminar já aquela problemática de ter que ligar mais 55, código da área, qual a forma de ligar aqui fora é diferente. Ah, como assim? Os números aqui fora possuem quantidade de dígitos diferentes, tá? Os códigos são diferentes. Então, para já eliminar a primeira complicação que seria a dificuldade de contato com as pessoas ligando para os nossos números brasileiros, então, eu contratei o número Skype do lugar onde eu estava procurando trabalho, no meu caso era Londres, e recomendo que você faça o mesmo, tá bom? Segunda dica, contrate uma empresa especializada em revisão de currículo em inglês, tá? Supondo que o seu currículo já esteja em inglês, a gente manda esse currículo para essa empresa, para que ela possa reescrevê-lo no formato que o pessoal aqui fora gosta mais. Então, gente, isso fez muita diferença. Muita, mas muita diferença. Meu currículo antes e depois de mandar para essa empresa fez muita diferença. Eu vou deixar o link para vocês aí da empresa que eu recomendo. Eu não estou ganhando nada com isso, tá, gente? Não ganho por afiliado dessa empresa. Mas eu vou deixar mesmo para poder ajudar, porque é a empresa que me ajudou muito. E o formato meu de currículo que voltou dessa empresa é muito diferente. Então, eles têm um formato de escrita diferente, tá bom? Então, a segunda dica é, contrate uma empresa especializada em revisão de currículo. Isso vai fazer uma baita diferença no seu currículo em inglês, tá bom? Terceira dica. Não se deixe intimidar pela quantidade de requisitos que a vaga pede, mas que você não tem, tá? Isso é muito comum, especialmente na área de TI, que é a minha área. O pessoal pede um monte de requisitos, mas um monte mesmo, que fica quase impossível a gente conseguir preencher todos aqueles requisitos que a vaga pede. Tá bom? Mas não se deixe intimidar pela quantidade de requisitos que essa vaga vai pedir, ok? Manda assim mesmo. Claro que também não vai mandar o seu currículo de astronauta para ser um cozinheiro, ok? Ou cozinheiro para ser astronauta, enfim. Vocês entenderam a lógica. Mas, olha as vagas, dá uma olhada nas vagas, vê se você tem mais ou menos aqueles requisitos que eles pedem e não se deixe intimidar pela quantidade de requisitos que eles pedem, ok? O trabalho em que eu estou hoje, a vaga anunciada, eu não tinha todos os requisitos que estavam sendo pedidos lá naquela vaga, tá bom? Então eu sou um exemplo de quem realmente fez isso. Não tenha vergonha, não tenha medo. Lembre-se que o não a gente já tem, tá bom? Então manda, tá? Vai na cara de pau mesmo. O brasileiro é ótimo nisso, né? Isso, aliás, é partes boas e ruins da nossa característica de povo. Mas, mete a cara. Não se deixe intimidar pela quantidade de requisitos que a vaga pede, mas que você não tem. Bem, pode ser que você não tenha todos ou, em geral, você não vai ter todos. Eu já participei de descrição de vagas para contratar pessoas, então eu sempre colocava um monte de coisa também, tá? Então isso eu aprendi lá atrás, antes mesmo de procurar emprego fora. Mande assim mesmo, veja se é na área que você quer, se contém alguma parte das características que você já tem e não se deixe intimidar por isso, ok? Quarta dica, atualize ou crie um LinkedIn, tá bom? Se você ainda não tem um LinkedIn, ou um LinkedIn, pronunciando corretamente, tá? Faça um ou atualize. O LinkedIn não é muito famoso no Brasil, mas ele é super famoso aqui fora. E os recrutadores e as empresas realmente olham isso, tá bom? Então vai lá, se cadastra no site, faz lá o seu perfil e peça para os seus amigos de trabalho te recomendarem. Não é qualquer amigo, é aqueles que trabalharam com vocês em alguns lugares. Por quê? Porque isso dá um ar de confiabilidade, tá bom? Ter outras pessoas te recomendando vai ajudar bastante ao seu perfil ter uma visibilidade melhor e ser mais confiável, ok? É muito melhor as pessoas olharem para um perfil que tem um monte de recomendação do que olhar para um perfil que não tem nada, tá bom? E aqui fora isso é muito usado, gente. Todas as vagas que eu mandei, o pessoal olhou meu LinkedIn, tá? E como é que eu sei isso? Porque lá no LinkedIn vai ter uma das funcionalidades dele é te mostrar quem é que visitou o teu perfil. Então boa parte das vagas para as quais eu mandei o meu currículo, o pessoal da empresa ia lá olhar o meu LinkedIn, ok? E além disso, o próprio LinkedIn anuncia vagas. Os próprios recrutadores aqui de fora procuram pessoas pelo LinkedIn. Volta e-mail eu recebo ainda oferta de trabalho pelo próprio LinkedIn. Então gaste um tempo escrevendo o seu LinkedIn em inglês, tá? Gaste um tempo escrevendo ele bem e pedindo para que os seus amigos de trabalho te recomende, tá bom? Quinta dica. Seja sincero. Da mesma forma que eu falei para vocês que está ok de mandar o seu currículo para uma vaga que peça um monte de requisito, mas que você não tenha todos, nas entrevistas seja sincero. Não minta no seu currículo, parece óbvio, parece besteira, parece brincadeira, mas não minta no seu currículo. Por quê? Porque em geral vão ter provas práticas, vão ter partes práticas na sua seleção, tá? No meu outro vídeo sobre seleção eu vou falar sobre isso, eu vou explicar como é que funciona essa seleção, tá? Então se você quer saber mais, vai aqui nesse outro vídeo. Nesse outro vídeo aqui eu falo mais como é que funciona esse processo seletivo, o link está aqui para vocês, tá? Mas não minta, seja sincero. Tudo bem você não ter todos os requisitos que estão lá naquela vaga. Tudo bem, só que não minta, tá bom? Então seja sincero, o pessoal aqui fora valoriza muito essa sinceridade, especialmente os ingleses, tá? É muito ofensivo você mentir, mesmo em coisa pequena. Então nada de jeito em um brasileiro, nada de chegar na hora de um jeito, nada de chegar lá e ah, eu vou enrolar. Não, não enrola. Tá? Vão ter provas práticas com certeza, absoluta, ok? Seja sincero. Sexta dica, não se intimide porque seu inglês não é perfeito, tá bom? A gente tende a pensar que o nosso inglês precisa ser perfeito para que a gente possa conseguir um trabalho aqui fora. Então gente, não cai nessa, tá bom? Eu por vezes pensava assim, ah, meu inglês não é tão bom. Por mais que eu fosse fluente, que eu tivesse um IELTS numa graduação alta, eu ainda pensava, ah, não tá bom o suficiente, não vou conseguir, tá? Mas o pessoal aqui fora sabe que você não é nativo da língua, a maioria deles é bastante compreensivo com isso, vai te ajudar, vai pedir para falar de novo. E a demanda, especialmente para as áreas de TI aqui fora, é bem alta, então eles não estão preocupados se o seu inglês é perfeito. Mas o que você precisa saber bem? Se comunicar, ok? Para algumas vagas, mais do que outras, você vai precisar saber se comunicar mais. Porém, para a maioria das vagas de TI, se você tiver inglês intermediário, já tá bom, ok? Eu conheço outras pessoas também que não são tão fluentes e conseguiram trabalhar aqui fora tranquilamente, ok? Não se intimide porque o seu inglês não é perfeito, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. Visita também meu blog, onde tem algumas informações complementares e deixe os comentários para que eu possa responder e tirar alguma dúvida, tá bom? Abraço e até a próxima!